O André pergunta o seguinte, ele diz que você sempre costuma comentar sobre o possível hexa do Flamengo e ele tem uma dúvida, ele diz que como São Paulino eles são oficialmente hexa e sempre defendem isso. E os flamenguistas se intitulam Penta, mas no site da CBF só tem 4 campeonatos conquistados por eles. Onde podemos descobrir esse título que todos os flamenguistas defendem? Não que eu seja contra o hexa do Flamengo. Como é que ele chama? André Festrati. André Festrati é muito simples, embora evidentemente o torcedor do Esporte Clube do Recife queira me matar por defender essa tese. Em 1987 a CBF abdicou de fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol, abdicou por falta de dinheiro, não tinha como pagar as passagens e as hospedagens dos clubes como fazia até então. Em função da não realização deste Campeonato Brasileiro de 87, um movimento dos 13 clubes de maior torcida do Brasil reuniu-se e fundou o Clube dos 13 e este Clube dos 13 resolveu fazer a Copa União com o patrocínio da Harig, da Coca-Cola, da Rede Globo e de televisão. Quando a Copa União estava montada e ia começar e já cercada de grande sucesso, a CBF se deu conta da bobagem que havia feito, em parceria com o SBT, inventou de fazer o Campeonato Brasileiro, de chamar a Copa União de módulo verde e o outro grupo que ela criou de módulo amarelo, com 16 clubes que não estavam na Copa União. A Copa União era disputada por esses 13 grandes. Os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul, o Bahia e mais três que foram convidados, o Santa Cruz, enfim. E aí a CBF quis que houvesse um cruzamento do campeão e vice do módulo amarelo com o campeão e vice do módulo verde, coisa que o Clube dos 13 disse que não aconteceria. Era a posição oficial do Clube dos 13. Houve uma reunião que o Ico Miranda foi em nome do Clube dos 13 e topou o cruzamento. Foi imediatamente desautorizado pelo Clube dos 13. Então, em nenhum momento o Clube dos 13 cogitou de fazer esse cruzamento, porque não respeitava que depois de tudo já montado, a CBF viesse na esteira disso aí. Bom, esse módulo amarelo, para você ter uma ideia, o módulo verde foi decidido entre o Flamengo e o Inter e o Flamengo foi campeão e o Brasil inteiro saudou o Flamengo como campeão brasileiro. O módulo amarelo foi decidido entre o Guarani e o Esporte. Era um jogo na Ilha do Retiro, que quando estava 11 a 11 nos pênaltis, os dois presidentes resolveram que os dois eram campeões. Iam dividir a taça. Os dois presidentes, para receber o nível de seriedade do módulo amarelo. Decidiram isso. Ah, não! Somos dois campeões. E quiseram depois, a CBF quis, que houvesse a disputa entre os quatro, para definir o campeão brasileiro daquele ano e os representantes do Brasil no Libertadores. Flamengo e o Inter não se passaram a fazê-lo. A CBF decretou. Fez o jogo entre Esporte e Guarani. O Esporte foi campeão, ganhou do Guarani. E foram os dois representantes do Brasil no Libertadores. E a CBF decretou que os dois eram campeões. Só para você saber, meu amigo São Paulino, porque aí é a questão central para mim hoje, do meu desencanto com a direção de São Paulo. Presidiu o Clube dos Três o presidente de São Paulo, Carlos Miguel Aydar. Que a vida inteira só se referia ao título de 87 como título de campeão brasileiro do Flamengo. E que, quando o São Paulo ganhou o Penta, que lhe daria o direito à taça das bolinhas, não houvesse o Flamengo vencido o Penta em 92, o São Paulo petiu a taça. Que até hoje não lhe foi entregue, para dar medida da má consciência da CBF. Mas o primeiro Penta campeão brasileiro foi o Clube de Regatas do Flamengo. Só um adendo à tua informação, eu tive a oportunidade de entrevistar o Carlos Miguel Aydar, ano retrasado. E, à época, ele dizia, eu, presidente do São Paulo, em 87, não, no ano, eu considero o Flamengo campeão brasileiro. Mas, sem dúvida, eu tenho também, né? Ele a vida inteira considerou o Flamengo campeão brasileiro, né? E vale lembrar também, com relação ao 87, né? Que não é o Flamengo e o Internacional que não quiseram disputar nenhum dos clubes que estivessem, que estivessem sido campeão e vice do módulo, não jogariam por uma determinação do Clube dos Trânsitos. Tanto que, digamos, né, nesse mundo sem ética do futebol, em tese, como o Inter não foi o campeão da Copa União, né, do Campeonato Brasileiro, o Inter, digamos, poderia ter sido esperto, não é isso? Já, bom, se você der que está mandando, eu vou lá jogar. Era a chance do Inter, né, o Flamengo se recusava, do Inter ser campeão. Não, uma atitude correta de homem, né? Então, e é bom que se frise, à época existia o Conselho Nacional dos Desportos, que deu, decidiu, quando, em estado a fazê-lo, o título ao Flamengo. Na justiça comum, o esporte ganhou. Eu lembro, a FIFA expulsa o clube que recorre à justiça comum.